Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radzi Kasper, eu com mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o remaster de Dark Souls novamente. Ai, saudades da minha barba. E hoje nós vamos aqui comentar sobre a qualidade do remaster, cara. Eu estou sendo bombardeado aí por pessoas falando comigo, como vendo em várias postagens do Facebook, o pessoal reclamando do remaster. Tem uma galera que tá defendendo, gostando bastante da ideia do remaster e outros estão esculachando, falando que o remaster tá uma bosta, ruim, vou pagar 40 dólares pra essa merda. Vamos conversar sobre isso aqui hoje, vamos ver, vamos analisar, vamos ver se realmente, será que é ruim, será que não é, será que vale seus 40 dólares Dark Souls, é uma bosta isso aí? Vamos pensar com calma, vamos analisar com calma e vamos ver aqui todos os detalhes, os minúsculos detalhes em questão do remaster em si. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que vai mudar no remaster, tudo que vai ser alterado no remaster, tá no card aqui, aqui, confundo os lados, e tá tudo lá, ok? A gente não vai falar de tudo que vai ser adicionado, sim, nós vamos discutir aqui e analisar se o remaster, ele é um remaster ruim, ou se é um remaster bom, ou se ele foi feito apenas aí pra ganhar dinheiro, ele foi feito pra ganhar dinheiro, óbvio, mas não só por causa disso, né, ele também tem que agradar os fãs. Então, vamos ver isso aí. Lembrando aqui, me sigam nas redes sociais aqui embaixo, agora eu estou aqui divulgando até meu Instagram, que Instagram é uma rede que eu nunca divulguei, mas que eu sou bem ativo lá, cara, não fluda um monte de fotos e tal, eu estou sempre ligado no meu Instagram e é uma forma, mais uma forma de vocês comunicarem comigo, e eu acho que é mais fácil até que o Facebook, pelas páginas do Facebook, o Facebook não me notifica às vezes, então me siga lá no Instagram se você tem um também, ok? E aí sim, você pode ver todas as fotinhas lá e eu posso postar até fotos aí de vídeos que vão sair com antecedência, tá bom? Então, vamos aqui agora, sem muita enrolação, vamos falar do remaster e vamos comparar aí, vamos ver o que é, o que esse remaster aí quer fazer com nós. Ok, eu tive a ideia basicamente de fazer esse vídeo depois que eu vi um vídeo do remaster do Spyro, cara, um jogo de PS1, que o remaster tá maravilhoso de bonito, e eu falei, pô cara, que remaster de qualidade esse do Spyro? Só que eu parei pra pensar, né, Spyro é um jogo de PS1, Dark Souls é um jogo recente, Dark Souls 1 é um jogo recente. Então, o que eu pensei? Eu comecei a ver vários vídeos e vários vídeos de remaster, especificamente remasters de jogos mais recentes, na geração passada, né? Então, eu analisei esses remasters, por quê? A gente analisar remaster de jogo que é muito antigo, pra remaster atual, o salto é maior, né? Porque a gente tem, obviamente, mais tecnologia, mais poderes de processamento e etc, que antigamente não tinha. Então, se você pegar um remaster, sei lá, de um jogo de 2000 pra agora 2018, você vai ter um salto, se for um remaster bem legalzinho, né? Vai ter um salto bem grande. Então, eu peguei jogos, mais ou menos, da época aí do Dark Souls, com uma distância aí, mais ou menos, de geração passada, com o remaster lançado hoje. E a gente vai ver, e vamos ver, se o Dark Souls é um remaster de qualidade, ou se ele é considerado um remaster ruim, tá? Então, vamos analisar aqui. Eu peguei alguns remasters pra escolher aqui, e eu comecei aqui, vamos começar aqui com o Uncharted, cara. O Uncharted teve a HD Collection, que veio do PS3, pro PS4. E eu vou deixar aí o fundo de comparação, lá do canal Candy, que ele faz várias comparações, né, com vários tipos de jogos. Então, a maioria dos vídeos aqui vão ser dele. E olha aí, olha a diferença do Uncharted. Você tem um jogo de PS3 pra PS4, e você tem pequenos detalhes de diferenças gráficas, que você, tipo, não é grande diferença, sabe? Foi um jogo feito, basicamente, pra galera que jogou no PS3, querer jogar no PS4 novamente. Então, se você for ver, não é um remaster absurdo, e é um remaster bem até meio que fraquinho, por sinal. Agora, um remaster mais bonitinho, a gente tem do Batman Asylum. Eu vi muita gente reclamar em questão do remaster de Dark Souls tá muito mais iluminado, o que muda um pouco a ambientação do jogo. O jogo, ele é escuro, Dark Souls é um jogo escuro. Quando eu vou fazer lives de Dark Souls, eu até clareio um pouco pra galera conseguir enxergar melhor. Mas isso, cara, não é nada que você consiga mudar nos ajustes de brightness do jogo. Então, não é um grande problema essa claridade, e eu acho que ficou até um pouco melhor em alguns casos. Mas aí, é passível de opinião mesmo, né? Enfim, o Batman Asylum também comete a mesma coisa do Dark Souls Remastered. Ele é muito mais claro que o jogo, mas a gente consegue ver em efeito de comparação que realmente tem diferenças nesse remaster. A chuva tá bem melhorada no Batman, na capa ali, na armadura do Batman. E entre outras comparações que a gente vê que a textura melhorou, melhorou bastante o foco, parece que foi muito a iluminação. E é um remaster até bonito. E agora a gente pode pegar um remaster, por exemplo, como God of War 3. E você vê o efeito de comparação, praticamente não teve mudanças. Apenas ficou um pouco mais nítidos algumas texturas, mas não é grande mudança nenhuma, cara. Então, foi um jogo que foi portado lá, simplesmente, pro PS4, com uma resolução melhorzinha e com umas melhoras, um polimento na textura, que não modificou praticamente nada do jogo. Então, você vê que, por exemplo, o God of War 3 é um remaster meio que só pra vender. É um remaster que não teve alterações e que é de geração passada. Existem também diversos tipos de remasters. Tem o remaster do Silent Hill, que é mais antigo, tá? Mas é considerado uma merda, eles mudaram, o jogo ficou bugado. E tem um remaster que eu não quero que o Dark Souls siga esse caminho, que é uma coisa que a gente pode até discutir mais pra frente aqui no vídeo, que é o caso do Prototype. O que aconteceu com o Prototype? O Prototype fizeram um remaster dele pro Xbox One. Eu não sei se teve pro PS4, mas fizeram. E na versão de 360, ele rodava algumas cenas em 20 FPS. No Xbox One, ele rodava a 19, 18, menor que a geração anterior. Então, muita gente reclamou que o desempenho ficou pior. E é isso que me teme um pouquinho em Dark Souls, em alguns casos, que eu vou comentar mais pro final. E vou, inclusive, falar se vale a pena você pegar ou não. Principalmente a galera aí que tá falando que o DS fixe, né? Temos o DS fixe, tem o DS fixe pro PC. Calma lá, cara. Calma lá. Bem, esses daí foram alguns remasters que eu mostrei. Tem um remaster muito bom em especial. Foi feito e muito bem produzido. Que é o Modern Warfare do Calfidure. Se você for ver as comparações aí, as texturas realmente foram renovadas mesmo. E ficou, cara, muito bom. É um jogo aí até um pouco mais antigo que o Dark Souls 1. Mas ainda foi um remaster muito bom. E é um dos melhores remasters que aconteceu. E, por último, eu decidi pegar alguns remasters feitos pela Quiloc, que é a que tá fazendo o remaster de Dark Souls. E eu vi alguns trabalhos. Entre eles tem trabalhos ruins e trabalhos bons, tá? A gente tem o Dragon's Dogma, que é um trabalho ali mediano. Você consegue ver diferença? Você consegue ver que teve um trabalho por cima do Dragon's Dogma. Melhoras de texturas, melhoras de iluminação. Assim como está sendo feito no Dark Souls. E também tem o God Eater Resurrection, que é muito bonito o remaster dele. Mas a gente precisa parar pra pensar que ele é um port, um remaster, né? De PSP, onde os gráficos são bem piores para PS4, tá? Então a gente pode dar esse desconto também. E tem o Dead Rising, que é um port bem fraquinho, cara. Você praticamente não vê diferença nenhuma. Apenas algumas texturazinhas ali um pouco mais nítidas, tipo o God of War 3, mas não tem diferença nenhuma. Então a Quiloc, ela é meio suspeita, né? Ela tem remasters ruins e tem remasters que são bons. Não tem como a gente ter muita certeza de afirmar. O remaster de Dark Souls 3 vai ser perfeito. Longe disso. Agora vamos para a discussão, né? Vamos falar sobre o remaster em si do Dark Souls 3. Analisando os remasters aqui mais recentes que são feitos, a gente consegue ver, pela mudança do Dark Souls, que ele é um remaster mediano pra um pouco alto, cara. Se a gente for perceber, teve mudanças claras no jogo. A gente consegue, olhando a comparação, a gente consegue ver boas mudanças de textura, boas mudanças de iluminação, embora essa questão de iluminação é meio opinião, né? Eu, em certos lugares, eu curti a iluminação do jogo, mas a gente consegue ver mudanças. A gente consegue ver que eles pegaram o jogo e mostraram algum tipo de serviço, né? Fora todas as mudanças, como a Bonfire, que eu falei, a Fog e outras coisas, e inclusive as mudanças de PVP. Dá pra ver que o jogo foi trabalhado, não é um remaster no nível do Model Affair, mas nem do nível do Spyro, né? Que parece quase um remake, mas é um remaster mediano pra alto. Não tá ruim, cara. Não adianta você falar que o remaster é bosta, não mudou nada. O jogo mudou, você consegue ver diferenças no jogo, tá? Então eu acho que é muito exagerado muita gente que fala que eu ouvi muita gente falando Ah, Light Souls, tipo, só ficou claro o jogo. Não, cara, não tem nada a ver. É exagero isso. Agora vamos à questão da comparação que tá rolando muito, mas isso aí é com a galera do PC falando É um DS Fix. Ah, DS Fix melhor, não sei o que, DS Fix. Eu acho que não tem nada a ver. O jogo, ele tá, assim, com as características do DS Fix, de aumentar a resolução e etc. Só que, cara, tem muitas coisas além do DS Fix no remaster, né? Que são a correção de algumas coisas que é o que eu tô mais esperando no jogo. Além da melhorar gráfica, que é uma coisa que eu, sinceramente, eu não tô me importando muito, eu tô gostando do fato de, possivelmente, né, ter aquela melhora nos FPS, como Lost Iser e Blighttown, que é um cagaço. É horrível, cara, roda 15 FPS, aquela merda. Isso aí é a questão de que a gente vai ver quando o jogo lançar, quando a gente conseguir pegar o jogo aí, né? Então, se o jogo tiver aí cagado ainda nas áreas que ele já era cagado, o remaster vai ser cagado. Não tem a textura que segure isso, né? Então, eu acho que o principal ponto que a gente precisa pensar a respeito do remaster do Dark Souls é o desempenho. O desempenho vai estar bom? Será que eles vão conseguir melhorar o desempenho? Se conseguir melhorar, o remaster já vale os 40 dólares. Enfim, tudo isso, né, a questão de melhora, melhoras no desempenho e melhoras, inclusive, no multiplayer, são coisas que o DS Fix não consegue resolver. Fora o fato de que o jogo vai reviver, né? O PVP vai ter mais gente, o Coop vai ter mais gente, então o jogo vai voltar à ativa. Coisas que o DS Fix não consegue fazer, além de melhorar a resolução e melhorar algumas coisas gráficas. Então, é muito superior a um DS Fix. Claro, o DS Fix é de graça, você vai pagar 40 dólares por um jogo, mas aí fica a seu critério. Se você gosta de PVP e tem um PC aí, cara, não tem DS Fix que vá solucionar seu problema, a não ser comprar o remaster, que eu acho que tá valendo a pena se o desempenho dele for bom. Enfim, daí é mais pra galera do PC, né? Agora, pra galera aí do Xbox, do PlayStation 4 e do Switch, é uma compra quase certa se você gosta do estilo e vai valer a pena. Lembrando, eu acho que é até importante você esperar um pouquinho. Eu vou comprar, se eu conseguir trazer antes alguma coisa, eu vou trazer, mas no dia que eu comprar, eu vou lá, vou pegar o Master Key, vou em Blight Town, vou ver. Galera, o FPS tá bom, pode comprar. Se não, eu vou falar pra vocês, cara, espera, espera a promoção, se você quiser comprar ou jogar, se tiver com lag, a não ser que você nunca tenha jogado, aí vale a pena você jogar ruim ou não. Enfim, então pra essa galera aí dos consoles em geral, vale a pena. No Xbox você tem, né? Pelo Xbox One, mas no Xbox One você não tem o DS Fix, então você tem aquela resolução bem ruizinha do Dark Souls e tal, os gráficos bem fraquinhos, então ainda vale mais a pena do que a galera do PC pra pegar. PS4 e Switch, né? Nem se fala, é uma compra quase obrigatória se você gosta da série, então vai valer a pena você pegar essas plataformas, porque não tem nenhuma outra opção de jogar o Dark Souls, né? E além do mais é isso, cara. Eu queria comentar sobre isso aqui, conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa questão aí do remaster, de muita gente estar reclamando e eu acho que está um pouco, talvez um pouco exagerado. Claro, você tem todo o direito de reclamar, né? São 40 dólares, 40 dólares aqui no Brasil vai sair uns 150 reais, não é um jogo barato e você tem que exigir, você tem que ver se vale a pena ou não, se está bom, está bonito ou não, né? Mas é isso aí, cara. Se você está esperando uma qualidade muito absurda de um remaster, há uma mudança quase a nível de remake, isso daí não vai acontecer. Mas, por outro lado, você viu aqui nas comparações que ele está num nível de remaster comum. Não tem o motivo de você querer mais disso, né? Seria melhor? Seria mais... É o mercado, é como está sendo feito os remasters aí. Lembrando, né? Que muita gente falou Ah, School of the First Sin e tal. School of the First Sin é outra coisa, é outra história, é um rework, teve mudanças, etc. Esse aqui não tem nada a ver, ele é só um remaster, ele só vai mudar... Cara, já falei remaster 500 vezes. Ele só vai mudar os efeitos de luz, as resoluções, as texturas. Mesmo assim, tem que ser os erros, né? O joguinho, mas, cara, vamos ver aí o que vai ser. Esse Dark Souls aí pra mim só vai valer a pena se o desempenho tiver bom. Se não tiver bom, eu vou fazer aqui um vídeo usar um... Vou chorar mesmo, eu vou chorar, vocês vão rir que vocês reclamam, né? Eu vou chorar, cara, porque, pô, uma das principais coisas que tinha que ter corrigido o jogo, isso no lançamento, com patch de lançamento, é a questão do desempenho do jogo, que é muito ruim, cara. Muito ruim. Não tem PC bom que resolva isso, cara. É muito ruim a questão do framerate do jogo e isso tem que ser consertado. Deixa aqui sua opinião aqui embaixo sobre o Remastered. Muita gente aí tá defendendo, muita gente eu sei que vai pegar na data de lançamento. Eu recomendo você esperar pelo menos dois diazinhos aí, principalmente se você for pegar em digital. Eu não sei ainda se vai ter físico, mas espera dois diazinhos aí só pra você ver, né, se o desempenho como é que tá e tal, se vai dar pena esperar eu pegar uma promoção. Mas se você estiver muito ansioso, mano, vá com fé. Eu fico por aqui, então, deixa seu like aqui embaixo. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau.